Entrou em vigor hoje a lei que garante aos pacientes com câncer o início do tratamento e no máximo 60 dias após a inclusão da doença e seu prontuário no Sistema Único de Saúde. O prazo máximo vale para que o paciente passe por uma cirurgia ou inicie sessões de quimioterapia ou radioterapia conforme a prescrição médica.